Música Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno pote Iam navegando rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o indiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno pote Iam navegando rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o indiozinho olhou pra baixo O pote quase virou Iam navegando rio Um, dois, três indiozinhos Cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno pote Iam navegando rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o indiozinho olhou pra baixo E o pote quase virou E o outro E o outro Obrigado.